Mãe é todo dia, né? É uma data importante todos os dias. E ter filho é uma bênção, né? Todo mundo sabe. Então temos que agradecer a Deus por essa dádiva, porque filhos são bênçãos em nossas vidas. Vamos fazer uma pequena homenagem que é aquela música que eu acho que é um pouco referente. Não fala somente de mãe, mas fala de amor. E mãe é o verdadeiro amor. Você é assim, um sonho pra mim. E quando eu não te vejo, eu penso em você desde o amanhecer. Até quando eu me peito, eu gosto de você. E gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo. O meu melhor amigo é o meu amor. A gente canta, a gente dança, a gente não se cansa. A gente brinca e a gente cantar na nossa velha infância. Eu gosto de você. E gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo. Meu melhor amigo é o meu amor. Você é assim, um sonho pra mim. Quero te encher de beijos. Eu penso em você. Desde o amanhecer. Até quando eu me tento. Muito obrigada.